Alô meu Brasil, alô toda moçada que curte o cabaré do René Tamo juntos e misturados Vem comigo Hoje eu acordei chorando Sonhei que você ia embora Ah, mas veja só que sonho triste Que sonhei naquela hora Tá bem que logo amanheceu o dia E o sol, o amigo, veio me acordar Tenho medo de não ir de novo Pois eu tenho medo de sonhar Tenho medo de não ir de novo Tenho medo de não acordar Não quero mais comer pra não sonhar E se sonhar que seja um sonho diferente Eu quero ter um sonho lindo e acordar sorrindo Pelo amor da gente Não quero mais comer pra não sonhar E se sonhar que seja um sonho diferente Eu quero ter um sonho lindo e acordar sorrindo Pelo amor da gente Pelo amor da gente Vem meu Brasil Um abração esperto Ao meu amigo Elson Oliveira Da mais top É nós, meu rei Tamo juntos Hoje eu acordei chorando Sonhei que você ia embora Ah, mas veja, meu rei Ah, mas veja só que são triste Não quero mais comer pra não sonhar Pelo amor da gente Pelo amor da gente Não quero mais comer pra não sonhar E se sonhar que seja um sonho diferente Eu quero ter um sonho lindo e acordar sorrindo Pelo amor da gente Não quero mais comer pra não sonhar E se sonhar que seja um sonho diferente Eu quero ter um sonho lindo e acordar sorrindo Pelo amor da gente Obrigado, gente!